Qual é a prática então de 5 minutos que vai, cara, em poucos dias, em menos de uma semana, mudar o quão conectado você tá com a vida? É o que eu chamo de contemplação da graça. É só contemplar a graça. Como que se faz isso? De diversas formas possíveis. O importante da contemplação da graça é que ele é um período totalmente ocioso, ele não é produtivo, ele é totalmente inútil. E o que acontece naquele período? Tu só observa alguma coisa com o máximo de intenção e presença e observa o que é belo e o que é ordenado naquele teu objeto de observação. Então tu pode fazer uma caminhada muito lenta sem celular por 5 minutos, só olhando pras nuvens, olhando pras árvores que tu vê no caminho e tentando buscar ativamente o belo. Tu pode sentar na tua janela, olhar pro lado e ver um passarinho ou ver uma folha, deixar na tua mesa e tu olhar e falar assim, cara, como é perfeita essa folha. E tenta desenhar a folha. Não de forma realista, mas quando tu tenta fazer isso, tu tá falando, eu tô realmente prestando atenção em cada detalhe disso aqui.